Já veio o Talon, cadê skins? Caralho, que dor no cotovelo Não é nem no cotovelo aqui, em cima ainda Pelonzada, Django, família Pelonzada, beleza Black Kiwi, beleza O pó skin, beleza Aprimorou, beleza E é isso, agora é só criar o conteúdo, né, velho Não tem muito segredo, não Os caras pedindo pra morder Cara, eu vou fazer... Vocês gostaram do último jogo? Será que vira um videozão? Se virar vídeo último Agora eu tento fazer mais um vídeo de Talon, tá ligado? Pra pôr no YouTube, vocês estão sendo prestigiados De pegar o bagulho ao vivo, tá ligado? Nada como ser um bom e velho cubano, né Que vê a criação de conteúdo ali, ó Na prática, na raça Sem edição, um bagulho liso Não, mas na moral, na moral Vocês aí que estão vendo a live agora, na hora do momento da criação de conteúdo O que vocês estão achando? O editor faz milagre? Ou não, realmente, Pimp, você quando tá inspirado Faz milagre, milagre O editor faz milagre, o editor gode Mano, salve pro Marquinho, salve pro Marquinho Editor Deus, milagre, milagre, editor muito bom O Deus gode, o editor faz milagre demais O editor faz milagre demais Cá, 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 cá Marcelo Pereira, caralho Pô, não tem um cara pra falar que eu, que eu, porra Demorou Não, é até ser, pô Meu editor é foda, tal Eu sei, conheço Começamos o canal junto, tal Desde ali do ano Não sei que ano que começou, mas faz tempo Mas, velho, não teve um botezinho no chat pra falar Não, Pimp Tu é muito engraçado Não tem como Caralho, velho Então é o seguinte Eu, tava achando que eu era o quê? O filé mignon Eu sou o quê? Eu sou aquela carne moída E uma semana atrás Aí o editor vai lá, o que ele faz? Faz um macarrãozinho Pá, joga um molho Faz almôndega com carne moída da semana passada Dá o toque de chefe Pronto, tem um puta de um prato Eu achei que eu era o filé mignon Mas eu sou só carne moída Não, Pimp, tu é muito engraçado Não tem como Caralho, noiado Tamo junto, velho Dali, espero que você não esteja noiado fazendo esse comentário Mas fico feliz aí Eu curto carne moída Tamo junto Cara, Tailon Jungle, rapaziada Essa é a runa do meu Tailon Jungle Thunderlogizada e Dali O Pimp é a carne e o editor é o tempero Hum, hum, invade Vai, vai Invade, caralho Bora, bora, bora Tô no auge Bora ter mãozada Olha só como ele vai na velocidade Pimenta já avistou a Nami Põe malha Pouque skin foda Chesque, chesque, chesque Ah não, vai Chesque, chesque De novo Chesque, chesque Que isso, que isso, que isso, que isso Tem dano pra matar não Filho de Deus Dá, bora família Baixa um pouco a música pra não fuder o áudio do vídeo, né Eita Morreu Morreu Se ela vai te ver aqui, eu vou tomar no cu Se ela não tiver, é legal Mas acho que ela tá fazendo power farm Ah, vai, tá aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Do lado Morreu, morreu, sangra Lad Chupa meu tempo Jungle You gonna take You gonna have to engolir seus lixos Caralho Pegar aquele carangote Eita, aí Cara, mas o bot deles ali Tá meio fora de micão, hein, velho Marcou Aí, ó, a editor não precisa nem pôr o efeito, ó Tô facilitando o trabalho Marcou Caralho, vem My bad, bot Achei que vocês estavam no mesmo game que eu Sei lá, tipo Eu senti um delayzinho, tá ligado Da galera de seguir o gank Isso que eu ainda pinguei, né Mas tudo bem Bola pra frente, né Ai, ai, velho Esses jogadores sem mini mapa O jogador brasileiro moderno de League of Legends aí Não tem o mini mapa Não tem o mini mapa Impressionante como ele não olha o mini mapa, né, velho Que raiva que eu tenho, cara Ah, velho, eu tenho que farmar, não adianta Pior que esse gank me fudeu muito, velho Marcou Marcou Viu, a editor não precisa nem botar o efeito Marcou Aí fica fácil de tapar o pimpi, né, velho Olha lá, olha lá Marcou Queria brotar, hein, mano N-A, N-A, calma, velho Pior que a vai tá formando pra caralho, velho Eu tô como? Na Disney, né, velho Passeando Pacou Levou o bichinho Dá, faz um tapa Tesque, tesque Corrente Plow, plow, plow Na brusada Pacou Cara, pior que eu não tô tendo variedade Eu preciso de gank, né, velho Sei lá como é que eu vou fazer esse gank, velho Eita, rapaz Pacou Morri Péssimo O cara é challenger jogando assim Piada Não Caralho, o cara me faltou Só queria gankar o bote e ter follow-up Tem uma Nami lá Frielo Mas o bote fumou um loiro Fumou um loiro KKKKK Que vergonha Tamo ficando fidados Vou tirar o óculos que tá dando uma atrapalhada na visão Oriana tá sem flash, sem Berger, dá pra fazer um baracumbê lá É O que você fez aqui ninguém sabe fazer Alquim, Alquim Você vai pro YouTube, meu mano E seus brothers Vou te zoar porque algum brother Se eu ver o canal do Pimpi Menta Ele vai falar Caralho, Alquim O fio doido e o rage no Pimpi Cadê Alquim? Joga pra caralho My bad ali no gank Tipo assim, a gente já se fudeu de qualquer jeito, tá ligado? Mas é isso, meu mano Esperança é a última que morre E o Pimpi Menta é o primeiro Caralho Boa, boa Pykezão Pykezão Na velocidade Eu de Pyke Eu de Pyke Não dou dano nesse arrombado, velho Marcou Eu de Pyke É, eu faleci Caralho, tá complicado, velho Mano, por que no meu time na hora que eu tô fazendo o vídeo? Só que é platinha, diamante Só que os caras parecem bronze, velho Ah, vai amiga Tá fazendo mobility Ali vai Sabe pra tu Meu mano, que isso inimigo Humildade, velho Bora, 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 bora Ah, não tem como não, velho Ai, velho Tá foda, tá foda Por que que eu tô ganhando esses caras? Vou farmar, velho Tá safe Mas é isso, rapaziada Às vezes esse challenger não é o suficiente Você tem que ser um super herói Tá ligado? Trabalhar na Marvel E trabalhar lá na mansão do Professor Xavier Ele tem um super braço Que chega até o PC do outro cara Pra você pegar no mouse dele E jogar por ele Se não, a play não sai Eu sou péssimo Mas até aí, foda-se Humilde, humilde, humilde Só que é o seguinte, né, velho Tá meio difícil fazer milagre Mata, 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 mata Por favor, velho Boa Vamos lá e vamos parar de morrer Que eu já cansei Com aquele primeiro gank no bot Me deu uma atrasadinha no jogo, velho Não me ulta Tá de boa, tá de boa Paseada, eu vou ficar na side Splitando até eu fechar o 89 itens Mano, o cara errou a ult Esse Pykei tem a mão meio pesada Caralho, na moral, mano Como que o cara errou uma ult dessa, velho Marcou Que elo é esse? Cara, isso aqui é Eu tô jogando no Platina Diamond da Flex É mais ou menos um bronze da solo Q, velho Caralho, falou É mais ou menos um Platina Flex É um bronze da solo Q Vocês podem reparar aí Você vê o Pyke jogando O Yasuo jogando Essa galera tem a mão meio pesada Não se iludam com o elo que vocês tem na Flex Rapaziada Se você é um jogador de Flex E é diamante Cara, você não é bom, velho Você é um bronze de solo Q Só que você não joga solo Q Você joga Flex O Pyke Tá chapado Eu acho que ele não errou Ele tá chapado Não é possível, cara A gente só quer fazer um videozinho, né, mano? Caralho, nem a combo que eu dei É isso, até a Nami Eu já tô jogando que nem um bronze Fui contaminado E é isso aí, velho Eu acho que se eu parar de jogar Ficar na base Ter lá o Pyke e o Yasuo Eu já faço dois vídeos Parte 1 e parte 2 How to play Yasuo And how to play Pyke E parabéns aí pra Vaio, mano Já jogou bem O cara morreu nível 2 da jungle Mas tá ligado, né, velho Quando o cara é bom Não importa o que aconteça Ele sempre vai recuperar Será que esse cara aguenta o Biri? Combo? Acho que não, hein Olha só que time bom, velho Morreu todo mundo, velho Como que a gente tá perdendo Onde os caras morrem? No meio do mapa, velho Eles não morrem na base defendendo Eles morrem aonde? No meio do mapa, velho Não vou dar não, velho Espero que votem não Não dá FF não, cara Tá fazendo vídeo, velho Nossa, eu de Caralho Caralho, caralho KKK Servir mandou um KKK Tá puta Ô Caralho O Atrox levantou duas vezes O Yasu não apertou R Ô editor Se isso vira vídeo, mano Dá um rollback E bota em câmera lenta O Atrox Levantou O Yasu Olhou Aí ele vai lá Levanta dois O Yasu Olha Eu tomei rígido desse cara, velho Eu tomei rígido desse cara Ah, o cara challenge não sabe jogar Ah, ah, ah Tinha que ser preso, velho Também vai malhar, velho Ai, se foder, velho Cansei Tô chegando pra ajudar a família Ai, 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 ai Falta um mototaque Não, 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 não Pega leve, filha da puta Vou ter lá o Pyke Vou ter lá o Pyke Pyke Olha o Pyke Cadê o Pyke? Bota na câmera aí Pyke na velocidade Chegou, errou o quê? Foi pra trás Tá pouco se fudendo pra base O que ele tá esperando? Tá esperando o buff de attack speed De move speed Alguém avisa pra ele Que não é só voltar pra base Tem um delayzinho Olha como ele vai na velocidade Carregou o quê? Puxou o minion Olha só como ele vai Pyke Pyke Não expectante Que momento Que momento Pyke foi pra um lado Foi pro outro Tirou o Nexus Voltou, carregou o quê? Puxou Caralho, não acredito Que ele fez uma pra Deus Já vai caindo as duas toras Ele ficou invisível Tá indo pra teamfight Pyke na velocidade Carregou o quê? Errou o quê? Porque olha só que sequência De errada Fenomenal, Charepe Vivo Minal Olha só o Caralho, fudeu Eu vou malhar Não, 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 não Não, 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 não Morri Cadê? Tela o Pyke Bota o Pyke na câmera G, G, G Vai tomar no cu, velho Isso é um bronze injusto Porque no bronze, bronze Todo mundo é ruim No bronze flex É só o meu time Que usa drogas Caralho, velho Por isso que eu falo, rapaziada Não se estressem com o LOL Eu queria ganhar Mas por que eu queria ganhar na flex? No bronze disfarçado? Porque eu queria fazer um vídeo pro YouTube Mas só de querer ganhar Eu perco Fico nervoso Cai esse sequelado Mas tá de boa É por isso que eu digo, rapaziada Não queiram ganhar Queiram se divertir Pega MF Jungle Pega Mordekaiser Jungle Mundão Mundão Full crítico Jungle Faz os negócios Foda-se Foda-se Aí vai chegar o cara Não, Pimp Mas você é um puta Do influenciador Merda Porque o que você faz? Em vez de você falar Pra comunidade não ser tóxica Atrar hardai E os caralhos Você fala o que? Pra ele pegar um time Primo Jungle Crítico Mas aí eu lhe respondo Tu vai ser pro player? Tu não vai ser pro player A chance é baixa Ou seja Foca na diversão No entretenimento Vai tudo fluir Automaticamente E é isso Vai cair o faker No meu mid Vai cair o dopa No top Vai cair quem? O Planalista No bot Do Quar lindão Aí é crime Confidar pra caralho E quem vai tá lá? Vai tá lá É eu Pipimenta